Aplausos 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 a Mikulásnak. És te, lass, óvatos a Mikulásnak. És amíg a gyerekek lesétálnak, még szeretném a Lajost üde hívni, Kedves Lajos, Olvajnek, a munkádat sokszor köszönjük! S��pout Jó Kedves 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Gordô Dávid, Itzva né? Gordô Dávid, Gordô Dávid, Itzva? O que você quer fazer? – Mestre! A gente vai! – Jovem a Podô Dávid! – Giver, Dávid! – Viver a Dávid! – Jovem a kutysa! – A gayserlőnye é o Muregbi, O que é que é que é o moleque? ... ... ... ... ... ... ... ... . . . . . . . . Demian e Svéds, Jemí. Svéds, Demian e Svéds, Jemí. Demian e Tvoja. Svéds, Bernian Ő, Studiály Olvanje, Zsongi, Jemí, Jemí. Demian e Zsimi. Svéds, Jemí, akkor így mondok? Blaxo, Benjamin és Blaxo, Dominik. Blaxo, Benjamin utban? Ezután a krokrattségFE Come zelfs. Obrigado. 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 Sárt a borókkal? És mi a borókkal? Vannak? Hol a szellő, ami ide fújja őket? Hol a szártak? Hol meg a borókkal? Hogy úgy van? Készülnek? Szébi, meg az Alexander. Készülnek a Bocsi Gyerekek Csengely és Boti. Csengely, Boti gyertek! Pois que vocês estão meopotendo hoje para vocês? Mãe, eu sou o Neoprálido. Meu Deus, eu sou o Neoprálido. Bom, é claro? Com é claro. Deixa eu tentar, bom? E a filha não é mó piz. E a filha tem que a vergonha, é que o que você quer dizer. E aqui é um pouco de energia, que é um pouco de energia. E aqui é um pouco de energia. E aqui é um pouco de energia. O que você quer dizer? E aí é um pouco de energia. E aí? . . . . . ? . . Já, ela não vai! Ele... ... ... ... ... Tchau, tchau.